Rapaziada, beleza? Fala aí, rapaziada. Na realidade, na quebrada. Pra quem tá chegando agora, chega, chega, chega mais. Meu nome é Vitor. Vitor Soares. Pra quem tá chegando agora, vocês vão gostar muito do canal. Arrasta a telinha pra baixo e se inscreve no canal. Entrou Sobute na partida, velho. E olha, eu sou mestre. Entrou Sobute, eu e os malucos. Entrou Sobute, porque eu sou But. Ah, mano, se não tiver nenhum bom, vou... Vou dar a partida, velho. Arrasta a telinha pra baixo aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caralho, rapaz, lindo, mano. O 8 já peguei o 10. Falei, eu tenho que dar a panela e eu morro. Puxou a panela, caralho. A panela, não deixa nem eu pegar meu turn. Seja bronze. Puxou a panela, não deixa nem eu pegar meu turn. Toma ali. É só tirando a beça. Toma ali. Platina. Só abençoar, 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 vai. Ih, só puxadão. Só puxadão de qualidade. Rapaziada, botei um vídeo no canal e... Mostrando minha conta. Vai tá aí na descrição. Beleza? Caralho, tô batendo esse aqui ali. Gelo três. Toma a panela, toma a panela, ó, ó. Olha o apa moço. Apai, para. Apai, para. Assim não. Há vários botes me atirando, é isso mesmo? Olha o apa moço. Sobe. 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 E é bom para a saúde, moço. Vou botar a arinha ali, ó. Vamos ver. Foi sete minutos já. Bota a arinha, moço. Sobe. E é agora, gente, de boa pra você, rapaziada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigada. Tá brincando muito a minha cara, né? Então toma um bocadão pra tu faz perto. Boots, pó na bunda. Rapaziada, eu vou irritar o seu parceiro, rapaziada. Só tem só boots, homem. Foi boot, foi ele maluco lá. Eu matei a porra dele. Mano, fica porinho de HP, velho. Porra. Patrícia, aí. Vem da excelência do... A W M M O A W vai puxar pra cabeça E o SB deu a W M Puxa, mais uma graça. Mais uma graça. Mais uma casa Morre, baiada, bom? Morre, viu? Rapaziada Morre pra mim a granada Morre pra mim a granada, rapaziada Pra eu não poder Olha esse boot tava É, velho Entrou só boot na partida Aí é foda entrar só boot ZRF Amém, rapaziada João Platino MTG tá aí Valeu, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falou e tchau